Se você está querendo usar o contact dentro do Ripper para tocar com kits completos, mas com pistas separadas dentro do Ripper, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso de uma maneira muito simples e rápida. Mas antes da gente se aprofundar sobre esse assunto, se você é novo por aqui, aproveite e já deixe seu like e já se inscreve no canal, porque é sobre isso que eu falo por aqui. E esse vídeo é para você que toca com apenas um teclado na noite, ou às vezes um teclado e violão, e você quer deixar o seu som de uma forma mais profissional, você vai colocar o seu kit dentro do contact, e esse contact você vai abrir dentro do Ripper em peças separadas. Isso vai te dar uma dinâmica muito boa para você aperfeiçoar o seu som, porque você vai poder mixar cada peça separadamente e deixar o seu som com um timbre muito mais profissional. Eu já estou aqui com o meu Ripper aberto, e eu vou te mostrar como normalmente fica sem ser com pistas separadas. Então eu vou clicar aqui em Insert, é um instrumento virtual em uma nova track, vou selecionar aqui o contact 8, aqui ele vai me perguntar se eu quero colocar instrumentos auxiliares ou track auxiliares, mas eu vou colocar aqui não, e ele vai abrir aqui o contact para eu colocar aqui o meu kit. Eu vou colocar aqui para abrir um kit, e veja que quando eu toco uma peça, ele vai sair o som todo em apenas uma track. Vou tocar a caixa, por exemplo. Está saindo tudo apenas nessa track. Eu quero colocar uma track para cada instrumento desse, e poder editar esse instrumento depois separadamente. Então eu venho aqui no contact, peço para visualizar os outputs, e eu vejo que um output está jogando sempre para o mesmo canal, que é para esse canal aqui de efeito. Assim como no Ripper, estão todos jogando aqui para esse canal. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa opção, Bet Configuration, vem em Bet Functions, e coloco aqui, que é essa primeira opção, que ela está falando para excluir os canais antigos, e criar canais separados para cada instrumento. Feito isso, agora eu posso clicar aqui com o botão direito, em contact 8, aqui nos FX do Ripper, e eu venho e coloco aqui, esta opção, que é para criar canais separados no FX do Ripper. Ele está me perguntando, se é para criar canais auxiliares, eu vou marcar que sim. Posso fechar aqui o contact, e veja que os canais já foram criados, um para cada instrumento, aqui no Ripper. Eu vou abrir aqui o contact novamente, e vou clicar em cada instrumento, para ver se ele está tocando em tracks separadas no Ripper. Por exemplo, esse bumbo, está batendo aqui nessa track do bumbo. Vou colocar aqui agora a caixa, já está batendo aqui nessa track da caixa. Os pratos, também estão batendo nas tracks separadas. vou colocar o contrabaixo. Então, quando você tocar o seu contact, o seu ritmo aí no seu teclado, ele vai passar pelo contact, e já vai em pistas separadas, diretamente para dentro do Ripper. Vou fechar aqui o contact. O interessante, antes de você fechar o seu contact, salva já esse kit dessa forma, porque aí você já vai salvar ele já com os outputs configurados. Uma próxima vez que você abrir, os outputs já vão estar certinhos, configurados aí, todos separados. Uma dica também, antes de você fechar o seu Ripper, lembre que nós criamos canais auxiliares, nós vamos deletar esses canais agora, porque não serão utilizados. Então, uma forma da gente deletar um pouco mais rápido, é você clicar com o Shift, e ir selecionando cada canal desse, que você não vai utilizar. Pode selecionar aí com o mouse mesmo. Então, eu vou segurar o Shift, a partir do canal 13, e vou clicando nos canais, que eu quero deletar. Depois que eu selecionei todos os canais que eu quero deletar, eu aperto o Delete, ele vai me perguntar se eu quero excluir esses 37 canais, eu vou excluir. Vão ficar apenas os canais aqui do meu kit, no Ripper, e você pode ainda personalizar esses canais. Vou selecionar aqui com o Shift, e vou clicar em cada canal, para selecionar também esses canais. E aí você pode também atribuir cores separadas para cada track, que aí o seu Ripper vai ficar muito mais fácil de entender visualmente. Você clica com o botão direito em cima do instrumento, e aqui você vem em Track Color. E aqui, como eu selecionei várias tracks, eu vou colocar Set Tracks to Random Colors. E aí ele vai atribuir uma cor aleatória para cada track. Agora você pode selecionar uma track específica, e aí você pode aumentar o volume, ou diminuir, você pode colocar alguns efeitos, você pode colocar Reverb, você pode colocar Delay, você pode colocar qualquer outros efeitos em cada track que você quiser. Isso será um assunto para um próximo vídeo. Mas vamos testar aqui novamente, eu vou abrir aqui o Contact, para te mostrar que cada som está tocando em uma track. Vou colocar aqui na caixa, por exemplo. Timbal. Tons. E aí agora eu posso já fechar o meu Contact. Uma outra dica interessante, também salve o seu projeto do Reaper. Porque da próxima vez, você pode somente abrir o projeto do Reaper, e ele já vai trazer tudo isso configurado para você. Simplesmente abrir, e já está pronto para tocar. Depois dessas dicas, eu tenho certeza que esse conteúdo desse vídeo, já está valendo aí o seu like, e a sua inscrição. Então não perca tempo, e clique agora no botão de se inscrever. Porque toda semana, eu tenho um conteúdo interessante, como esse para você que é tecladista, ou produtor musical.